o salve salve amigos da criptomoeda negrisco cripto na voz o editor do blog de cripto news e vamos com mais um conteúdo nota 1000 para lá vamos falar de queima de babydose coin vamos ver quanto queimou nas últimas 24 horas beleza a partir de agora atualizando a página aqui tudo certinho lembrando que você pode se inscrever no canal beleza e acompanhar as notícias ontem queimamos aí 10 trilhões a média de babydose coin bora ver se hoje estamos acima da média ou abaixo da média queimamos realizado todo momento desde aqui anuncia até uma quantidade extremamente mínima né uma colaboração é mínima mas é uma colaboração outra que foi quase 2 trilhões né então tem ele quase 2 trilhões aqui também duas horas atrás tem basicamente quase 3 trilhões então somando aqui você já tem uns 4 trilhões e meio aqui né não é isso e assim em geral vai colaborando aí ó até que chega num resultado bacana aí é provavelmente amanhã vai ter uma boa quantidade de queima aqui ó quase 1 trilhão né enfim quando foi 7 horas atrás já tava atualizando aí a quantidade de queima nas últimas 24 horas lembrando que babydose tá sorrindo em alta né se der tempo a gente vai passar lá tá aqui ó 7 horas atrás coisa boa nas últimas 24 horas babydose coin conseguiu um ganho 1 milhão acima da média aí 653 novos titulares e babydose coin no momento tem 1 milhão 571 mil 350 e titulares então já invadiu a casa dos 570 mil né 1 milhão 570 mil já tá no 571 e a gente tá quase quase chegando a 1 milhão e 600 mil vamos comemorar junto também tá e agora a gente vai falar da queima nas últimas 24 horas que tem aqui um total de um pouco abaixo da média mas ainda assim é um número significativo cliquei ali de novo também aqui ó que foi oito trilhões quase nove trilhões aí a gente sabe que a média 10 trilhões mais provavelmente aí ao longo do dia a gente vai ter aí é uns 12 trilhões uns 13 15 trilhões né então vai vai complementar essa falta de 2 trilhões aqui né ainda assim bora lá 8 trilhões aí ó a número topzera e a isso aí é num total de 11 mil quase 12 mil dólares vamos aproximar e vamos colocar aí 12 mil dólares queimado nas últimas 24 horas um total de 192 perdão 196 quadrilhões 42 trilhões 163 bilhões 950 milhões 876 mil 832 tokens babydose coin já eliminado em porcentagem isso equivale a 46,677 porcento tá lembrando que já tá chegando aí a braba né é a braba que eu falo aí é a queima de 50 quadrilhões hoje eu vou falar disso num vídeo interessante que eu estou preparando para para você e é isso mesmo dois com eliminando aí seu fornecimento geral colaborando e o perfil aqui é sempre subindo né já invadindo a casa dos nove mil porque a galera quer se informar aí sobre o a quantidade de de tokens babydose tirado de circulação bom eu ia lá dar uma olhada na coinmarketcap né mas já tá no segundo minuto 4 vão finalizar esse vídeo aí foi um assunto extremamente top e teremos mais assuntos aí para tá até para falar de babydose coin e é isso um abraço para o dark galera de fora aí comentando também nelson um abraço para gene passando telegram né cuidado aí rapaziada confia nessa rapaziada aí não então um abraço para ali é isso galera aí trocando uma ideia teve um comentário que falou que o meu canal tá cheio de boot né esse boot não sou eu que que coloca isso aí não sair coloca um vídeo esses cara aparece aí do nada né Jean aqui ó foi ele mesmo um monte de boot no meu canal não sou eu não rapaziada que ele vem aí vem aí do nada e aparece do nada de paraquedas Daniel Sulza um abraço um abraço para Leonardo um abraço para John né dois zeros só cortando dois zeros pensa mais pensa quadro faz igual rapaziada pensa quatro zeros aí já pensou adicionando quatro zeros aí no final aí dos seus dígitos na sua entrada Trash Wallet que coisa seria hein e é isso seu comentário de extrema importância para esse canal não deixe de comentar os próximos vídeos tamo junto a nós um abraço a todos e fui